Bola, bola, bola! Olha a bola! Capitãe, capitãe, está aqui! Quem é o capitãe daqui? Quem é o capitãe dos três? Capitãe, capitãe! Capitãe, capitãe! Tomei a foto uma vez também! Tomei a foto! Tomei a foto! Tomei a foto aí! Tomei a foto! Tomei a foto! Olha, papito! Vamos lá! É! Fecha!